Olá, meus colegas presentes, assistentes e bobeiros ali presentes. Eu quero iniciar minha fala, eu gosto muito de estar, às vezes, parabenizando, mas não poderia deixar de parabenizar minha mãe que fez aniversário ontem, pessoa muito importante da minha vida, eu acho que não poderia deixar, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui para estar ao lado do meu povo, lutando pelos seus direitos, pelo direito coletivo da minha comunidade. Gostaria de usar a minha fala para registrar o momento que nós tivemos quinta-feira passada, onde sentamos situação e oposição aos nomes colegas que estiveram presentes conosco na quinta-feira e fizemos uma visita, discutimos o projeto. Eu acho que a gente está no caminho certo, porque é importante esse controle nosso de visita para que as coisas ocorram de forma legal no município. Esse papel nosso de estar acompanhando e observando o que vem acontecendo. A gestão tem que ser realmente fiscalizada, o poder público tem que ser fiscalizado. E esse é o nosso papel no dia a dia, estar representando uma vontade, um desejo coletivo. Eu acho que a comunidade fica satisfeita quando vê a nossa postura, a postura com a qual nós nos comportamos, estamos nos comportando, no qual nós temos quinta-feira, inclusive sentamos com a gestora e tivemos um bom diálogo. Quero aqui, de certa forma, parabenizar essa nossa atitude. E já que a gente está falando de interesse coletivo, hoje também, hoje a gente vai citar o blog Cristiano aqui, Ricardo. Hoje eu vi um áudio de uma senhora participando do programa na Rádio Perifia, falando sobre abastecimento de água no município. Eu acho que a gente é preocupante, a forma que vem o problema, eu acho que a gente deveria se reunir com o nosso amigo Popó para a gente verificar o que está acontecendo, porque houve algumas acusações que ela fez, com áudio, inclusive eu tenho áudio. E acho que a gente precisa sentar com a embasa para ver se pode ocorrer melhorias. Eu acho que é um problema que antes mesmo eu estar aqui como vereador, já acompanhando, e nos preocupo porque Macajú, uma cidade que ela cresceu, e o abastecimento de água foi atuviado. Hoje, as pessoas na zona rural, acho que uma boa maioria, tem esses reservatórios grandes, de 16 mil litros até de 31 mil litros. E como não tem a chuva, muitas dessas casas também, hoje, elas têm a água da embasa, como a gente diz, a água encanada. E essa água está chegando até eles, e muitas vezes não chega com esses abastecimentos desses tanques. Você vê durante, a gente saiu de Macajú, aqui nessa região do Engenho, todas já tem água encanada, Nova Cruz, Mariana Nova, São José, e nos caminhos tem as fazendas que têm, os sítios, as pessoas que têm também esses tanques, e, por exemplo, ela abastece, aproveita o momento que a água está caindo, uma vez por um mês, duas vezes por mês, para poder abastecer. Mariana Nova só tem um homem que tem água. Da embasa lá encanada, mas vai com três meses que caiu a água. É um problema sério. Então, eu acho que Macajú já está precisando de uma ampliação, de uma adequação da rede, um aumento do reservatório da própria embasa, para poder soltar a água para o povo. Eu acho que eu mesmo vou procurar amanhã, vou procurar meu amigo Popó, e a gente vou conversar com essas explicações, para que a gente possa dar resposta ao povo. Eu vejo o que está acontecendo com a Sena Coelho lá. As quedas de energia são constantes, as pessoas estão sendo vítimas de aparelhos queimados às seis horas da tarde, hoje mesmo aconteceu uma queda de energia, e aí, se a gente não tem esse poder, essa disponibilidade de correr atrás da gente com fora, as pessoas vão ficar cobrando, eu acho que a gente precisa. Só para lhe ajudar, em 2015, nós fomos até Itapegaba, lá na sede da embasa, e o que o gerente geral passou para a gente, era que para Macajú a situação estava um pouco difícil. Não só Macajú, Macajú, Corrinho Barbosa, Baixar Grande, se não me engano, uma outra cidade, porque essa rede foi feita há mais de 25 anos, e se calculava, por exemplo, em média, para abastecer 50 mil pessoas, e hoje, essa população que essa mesma rede abastece, é a mais, é o triplo, 150 mil, por exemplo, e que para poder, já tinha sido alçado, já tem todo o projeto, mas para poder ser executado esse projeto, é questão de mais de um milhão e meio de reais para sair dos cofres do governo estadual, que ele disse que tudo isso já foi alçado, mas que agora só falta a liberação da veiva para poder ampliar e melhorar essa questão da abastecimento. Só estou passando a isso para o senhor, porque na área, o senhor era vereador, para que o senhor possa esclarecer melhor a sua questão. Mas eu fui muito feliz, nós temos que correr atrás, e vamos lá de novo, vamos procurar a solução para essa questão da distribuição de água. Muito obrigado, colega. E justamente isso é porque a cobrança às vezes vem e as pessoas que estão trabalhando aqui, elas não têm como solucionar, porque a gente deve procurar os representantes do governo do estado para que observem isso também, que a gente está precisando de melhorias. A gente não pode estar aqui julgando, porque muitas vezes as pessoas fazem a distribuição, fazem o planejamento, e a necessidade é tão grande que não chega a água nas torneiras, nas pessoas aqui da nossa cidade. Nada mais a tratar, não aguento, quero agradecer e desejar um bom momento a todos.